Olá pessoal, estamos de volta. Caderno Amarelo, Enem 2023, questão 149. Essa questão traz para a gente a relação de probabilidade, que são eventos possíveis, sobre eventos favoráveis. A gente vai trabalhar uma questão de nível 2, que pode também ser encarada como uma questão de nível 1, dependendo do seu conhecimento, da forma que você aborda o problema. Mas não é uma questão tão difícil para você levar. Vamos lá? Vamos para a resolução? O que o texto traz para a gente? Vamos lá. No alojamento de uma universidade, há alguns quartos com padrão superior ao dos demais. Um desses quartos ficou disponível e muitos estudantes se candidataram para morar no local. Para escolher quem fica com o quarto, um sorteio será realizado. Para esse sorteio, cartões individuais com os nomes de todos os estudantes inscritos serão depositados em uma urna, sendo que, para cada estudante de primeiro ano, será depositado um único cartão. com o seu nome. Para cada estudante do segundo ano, dois cartões com o seu nome. E para cada estudante de terceiro ano, três cartões com o seu nome. Foram inscritos 200 estudantes de primeiro ano, 150 de segundo ano e 100 de terceiro ano. Todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados. A pergunta, gente, comando da questão, qual a probabilidade de um vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Olha lá, voltando aqui comigo, por favor. Pessoal, olha só, a gente tem a ideia de uma probabilidade para ser trabalhada, e muita atenção, porque ele vai envolver três etapas do processo. Primeiro ano, o único cartão, chance, né? Segundo ano, dois cartões. Terceiro ano, três cartões. Então, você vai fazer uma continha rápida aí, uma vez, olha só, dá uma olhadinha aqui, o primeiro ano. Uma vez 150, uma vez 200, duas vezes 150 e três vezes 100, né? Se você multiplicar rapidamente aqui, uma vez 200 dá 200, duas vezes 150, já tem um 300 aí, né? E três vezes 100, mais um 300, então você tem um 200 e dois 300, tá bom? Pessoal, por que você está falando isso? Vamos lá, vamos para o probleminha. Por que a gente vai ter uma relação, uma pergunta voltada ao terceiro ano, a gente tem uma relação como essa aqui, tá vendo? Como são três cartões para o terceiro, você tem três vezes 100, que é o quantitativo geral de estudantes. Indo para a ideia do espaço amostral, que a gente chama de tudão, né? Que é o espaço amostral para todos os estudantes que estão presentes, você tem aquele somatório, lembra? No primeiro ano, multiplica por um, no segundo ano, multiplica por dois, o resultado é 300, e no terceiro ano, você multiplica por três, o resultado também é 300, tá bom? Totalizando aqui, que é o nosso espaço amostral, 108, aliás, 800 alunos. Pessoal, o que é a probabilidade? A probabilidade é a chance de um evento acontecer no universo possível, por exemplo, o número de casos possíveis sob o número de casos favoráveis, ou seja, o quantitativo de 300 estudantes, 300 estudantes, no universo total de 800 estudantes. Vamos lá? Quantinha fácil para a gente trabalhar aí. Lembrando que o 300 está para o N de A, que é o número de casos favoráveis, e o 800 está para o total. Aqui, pessoal, você vai usar um pouquinho de expertise, né? Você vai cancelar aqui os zeros, né? E você vai chegar em uma fração irredutível, né? Olha lá, como é que fica a nossa fração irredutível? 3,4 e a alternativa correta é a letra E. Ok, pessoal? Questão de nível médio, se você tiver trabalhar minimamente a probabilidade, você vai matar ela fácil. Muito obrigado e até a próxima.